Aproveitando a visita do Pedro Manso aqui, eu queria perguntar para o Clodovil, ele viu essa matéria. Clodovil, você gostou do que viu Clodovil? Olha, eu não gostei. Não gostou? Não gostou? Por que, Clodovil? Eu gostei porque eu nunca usei essas quinquilharias da 25. Ah, tá. Porque as minhas joias eu sempre mandei fazer por uma pessoa muito maravilhosa, que é o Christian Dior. Apenas, apenas Christian Dior, apenas. Ele personalizava todas as minhas joias. E já que, aproveitando essa oportunidade que estamos falando de joias, eu me lembrei de aquele relógio lindo que eu tinha lá em Ubatuba, de parede. Você se lembra? Cuco. Cuco? Ah, um relógio cuco. Você tinha um cuco? Você tinha um cuco? Era aquele relógio de parede, sabe? Tá, tá. E eu tinha um vizinho que era muito íntimo, uma pessoa maravilhosa, e eu dei um cuco de presente para ele. Ah, você deu um cuco para ele? Mas você não gostava do seu cuco? Olha, amava. E você deu mesmo assim? Sim, porque nós temos que dividir as coisas para o próximo, não é verdade? Sim. Quando o dia estava estampado, na primeira página das revistas, Clondovil dá o cuco de presente para o seu amigo. O que é isso, gente? O cuco é meu, eu dou para quem eu quiser. Isso é verdade. Isso é verdade. E como é que o cuco do seu relógio fazia como? Que som que ele fazia? Cuco. Cuco. Olha, nós voltamos, nós vamos para um break comercial rapidinho, e nós voltamos antes que o seu cuco a pinte doze vezes. Marcelo Rezende, chama o break. Chama o break, Marcelo. Nós vamos a um break comercial, já já estaremos de volta. Segura aí, meu senhor, minha senhora, já já. É isso aí. Boa dia. Boa dia. Boa dia.